Oi e aí galera do canal Frank Rebouça gente hoje eu estou aqui nessa avenida aqui ó muito importante né uma das mais importantes aqui de Natal que é aqui ó da viaduta da retinha né essa avenida aqui gente ela interliga as praias do litoral sul que é para lá né e do litoral sul da Norte que é para cá beleza mas o intuito aqui gente é filmar a ponte Nilton Navarro e vou mostrar a vocês Natal lá de cima beleza fica no vídeo aí e já já tem alô hein fica no vídeo fica no canal galera tô chegando aqui na janela ponte tá vendo ó vou mostrar vocês Natal de cima mas primeiramente quero aqui agradecer demais a todos né já passei os 400 inscritos que vai chegar aos 450 né até o mês que vem né e quem sabe futuramente mil inscritos né galera agradeço mais a todos tá bom chegou no canal Frank Rebouça já se inscreve que é muito importante para mim e deixo lá aqui também que é muito importante hein vamos que vamos vou filmar lá de cima para vocês verem Natal de aqui em cima de verdade beleza vamos lá já já tem alô hein para galera galera já estou subindo aqui a ponte peço que você viu o vídeo né chegou aqui no canal deixa o like que é muito importante para mim gente o like ele indica a mais seguidores a ver meu vídeo né a se inscrever e me apoiar viu esse vídeo merece like porque é um dos vídeos mais complicados para fazer mais difícil mas vale muito a pena mostrar para vocês aqui para vocês aqui que é de Natal e quem não é né no Brasil inteiro vem Natal de cima dessa ponte Nilton Navarro vamos que vamos galera olha que massa beleza Natal do alto aqui é aqui é o sentido Norte olha só gente muito show muito show né vou filmar lá em cima olha só galera Natal do alto muito show né galera deixa um like é muito importante viu olha galera galera aqui gente vai pro Litoral Norte beleza para lá ó é tudo Litoral Norte olha lá beleza o outro lado eu vou filmar o Litoral Sul já já vamos que vamos deixa o like hein galera chegamos chegamos no topo que bacana galera que bacana galera muito show né olha só galera vou atravessar para filmar lá viu olha lá e aí 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 a gente já já vai te alô beleza para galera eu vou fazer o vento aqui bacana mesmo, vou mostrar a vocês, o medo é do celular cair, é 78 metros de altura, olha só, ponte Newton Navarro, vamos que vamos, que bacana, olha a altura, 78 metros show em, galera, deixa o like, se inscreve no canal, importante demais, se inscreve no like, agora é hora do alô, gente, muito alto, 78 metros, ponte Newton Navarro, Natal de cima, vamos que vamos, vou tentar passar para o outro lado, para filmar, litoral sul, hein, galera, atravessou aí a rua, eu estava lá, olha, e vim para cá, filmar o litoral sul, vamos ver aqui na brechinha aqui, olha que bacana, para lá, gente, é Ponta Negra, para lá, ó, Grande Natal, para lá, Zona Norte, embaixo, olha só a água, que top, hein, Natal de cima, gente, aí, consegui filmar, uuuh, canal Frank Rebouças, esse é o canal, Natal de cima, uuuh, galera, agora vamos para os alôs, hein, galera, filmando aqui, ó, as praias do sul, que é para lá, ó, tá vendo, olá, quero aqui mandar um alô, também, para a minha nova inscrita, a Eliane Gomes, meu grande amigo, a Eliane Gomes, meu grande amigo Hermes Filho, Pedro Henrique, o Pedrinho, Valsineide dos Santos Xavier, Jovacir Pires, o canal Vlog de Viagens, Amada Azevedo, minha amiga Amada Azevedo, a Neuza Gonçalves, galera, vamos ver Natal, hein, de longe, a Neuza Gonçalves, o canal Riva e Suas Histórias, canal Dinho Oliveira, e o canal Viagens com Café, galera, esse vídeo é muito importante, é porque a ponte é muito gigante mesmo, 78 metros, né, de altura, uma ponte gigante, e também quero mandar aqui um alô para o meu amigo negão do Rapatacho, Zé Ozaniel, essa turma aí, gente, e também o meu amigo Léo Baiano, galera, a ponte Newton Navarro, Stop, hein, show demais, gente, Deus alô, vim filmar aqui, essa ponte aqui maravilhosa, olha só, gente, para lá o litoral sul e para cá o litoral norte, beleza, grande abraço a todos, amigos, foi um desafio, porque atravessar essa venda aqui é um desafio, né, e estou muito sossegado, porque eu consegui filmar, viu, valeu, gente, até uma próxima, se Deus quiser, sim, galera, eu tenho qualquer conta aqui em vocês, que semana passada eu vim aqui filmar, né, vi filmar isso aqui, aí, aqui na tal, tem um pessoal que cuida de quem vem passar pela ponte, né, que tem algumas pessoas que tentam se matar, infelizmente, né, aí tem aqui o pessoal que ajuda o pessoal a não vir para cá, para não pular, né, tem todo um trabalho bonito com os evangélicos, né, que faz com o pessoal não vir para cá fazer nenhum tipo de coisa errada, aí eu vim filmar aqui, ele pensou que eu ia fazer a mesma coisa, tentar se matar, cara, foi muito engraçado, aí ele me perseguindo, né, ele me perseguindo para me ajudar, né, achando que eu ia fazer alguma coisa errada, e eu pensando que ele ia me assaltar, cara, foi tão engraçado, que quanto mais eu corria para chegar mais perto da ponte, né, para conseguir filmar, ele corria também com medo que eu fosse fazer coisa errada, né, aí eu peguei, atravessei a ponte, para o lado de cá, né, que eu estou agora, e ele gritando, ei, jovem, ei, jovem, e assim entender, quando eu cheguei lá embaixo, que eu fui saber que ele era com a sentinela de Cristo, que ele ia tentar me ajudar, né, ele achando que eu ia pular da ponte, e eu pensando que ele ia me roubar, cara, foi muito engraçado, viu, eu estou registrando isso aqui, porque realmente foi engraçado, e ele falou assim, Frank, quando for fazer o vídeo, comenta sobre isso aí, porque é muito importante, assim, muito engraçado também, né, mas é isso aí, gente, aconteceu isso aí, mas é um cara, gente, boa demais, né, olha lá que bacana, valeu galera, um abraço, fiquem no canal, gente, deixa o like, hein, que agora eu vou descer a ponte, olha só, meu carro está lá embaixo, valeu, um abraço a todos, chegou no canal, gente, deixa o like, hein, que é muito importante, valeu, um abraço, até a próxima.